A gente tem uma outra viatura chegando, é diferente dos primeiros dias, que tinham muitas viaturas aqui, não entra e sai. Mas eu tive acesso também a informações de que o contingente continua o mesmo, 270 homens. O que eles falam, que na realidade a polícia, ela fala com a gente por meio de nota, né? A gente não tem contato com os policiais pra poder ter mais informações. Mas a notícia é que eles estariam em pontos estratégicos que são montados, porque a área é muito grande, Luário. Só pra vocês terem uma ideia, a área que eles estão vendo e que o Lázaro poderia estar, é uma área que equivale a 83 mil campos de futebol. É muita coisa. Então, por isso, é uma área muito grande, eles dizem que tem equipes em vários pontos e por isso que a gente não vê esses policiais aqui. Mas a informação é que eles continuam sim aqui, não vão parar de trabalhar até que o Lázaro seja capturado ou se entregue, porque também tem essa expectativa, por parte da polícia, de rendição. A polícia acredita nisso. Até agora não chegou ninguém da defesa aqui na Força Tarefa, que seria o que deveria fazer. O advogado deveria vir até a Força Tarefa pra dizer, olha, o Lázaro quer se entregar, mas isso ainda não aconteceu. Mas a informação que a gente tem é que a mãe e a sogra, perdão, a mulher e a sogra do Lázaro procuraram o ex-patrão dele. Esse ex-patrão, o Lázaro prestou serviços pra ele em 2018. E a mãe do Lázaro também trabalhou pra ele, entre 2017 e 2020. E aí eles procuraram, porque ele é um advogado, pra poder tentar falar com o Lázaro. Já que o Lázaro teria entrado em contato com a tia e com a mãe, a gente falou isso ontem aqui no Balanço Geral, né? Três dias depois da chacina em Ceilândia, o Lázaro entrou em contato com a mãe, a mãe falou que estava revoltada, o que estava acontecendo com ele. Esse número de telefone não era um número que o Lázaro tinha, era outro, já que ele já tinha conseguido outro chip pra entrar em contato com a mãe. E aí a mulher e a sogra tentaram entrar em contato com ele por esse telefone e por outros números, mas não conseguiram. O que elas querem, elas estão muito preocupadas e com medo, elas querem que ele se entregue. Então elas procuraram o ex-patrão, que é advogado, pra tentar falar com o Lázaro e combinar essa rendição. Mas a polícia disse que até agora não recebeu nenhuma visita ou informação de um advogado Lázaro. Mas a polícia também espera por essa rendição deles. E é isso, Lóris, essa é a movimentação aqui hoje na escola municipal, é o QG, onde funcionam aí todas as forças de operação. Lá dentro eles têm alojamento, tem sala de controle, de comando, eles têm inclusive também muitos voluntários trabalhando aí pra fazer comida e alimentação pra esses policiais que trabalham aqui 24 horas nessa operação na busca pelo Lázaro, que já chega há 16 dias. E é essa a nossa expectativa também, né? Eles não falam se tá perto, se tá longe, se vai se entregar ou não, mas a gente continua acompanhando aqui pra saber se tem alguma novidade sobre esse caso, pra acalmar o coração de muitos moradores aqui que não vem a hora dessa novela chegar ao fim.